Música 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 Pessoal tem mais um peixinho Para alegrar a pescarinha Música Mais um aí pessoal Está indo para ali pessoal Música 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 Está ficando bonito ali Música 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 Está ficando bonito ali Música Está ficando bonito Música Mais umzinho aqui pessoal Saiu ó Na vara aqui ó Aí ó Ó Está vendo aí pessoal Mais um do Iá Para completar aqui o pirão Aí pessoal Mais um do Iá Está vendo pessoal Para completar o nosso pirão Fica com nós aí Olha o roncadinho do bichinho Está só Está roncando aqui Igual cachorro Aí pessoal Uma das companhias Nossa que está aqui pescando Cristina Pegou esse peixe E está oferecendo Esse peixe aí ó Para Para a família dela Que está lá em São Paulo Está mostrando aí ó Claudinho Pequeno É Galita Daiane Aí ó Clarice Josué Riquelme Yasmin Jean Aí ó Para todos vocês aí ó Um abraço a vocês Tá bom Vamos receber lá Aqui pessoal Saiu mais um peixinho Que pior Tabicunzinho ó Eu conheço aqui Tabicun Uns apelidários De puxa-paca Ó Está soltando ali Vou estar dando a vida Ali ó Peixinho miudinho Apesar de crer Que esse peixe aqui Ele não Ele não é de crescer Muito não Mas dá Um peixinho Grandinho Ó Ele tem Os 5 compridos E tem uns 10 Meia piada Aí Ó Deixe no comentário Ele todo Até hoje Eu não aprendi A falar o nome Desse peixe certo ainda Vê direitinho aí ó Você que conhece Depois deixe no comentário Ele é meio parecido Com a piabanha Mas não é piabanha não Que a piabanha eu conheço Tá soltando ali pessoal Ó Tá ali logo Quanto ele não põe Que ele tá meio quente Ó O que você põe ali ó Ó É um ensino no mato Não tem problema não Vou Ajeitar aqui Vou jogar ele lá Não dá ele ali Direito Até barraquinha no ar Aqui pessoal Ó Ele tá bem aqui ó Ó Ali ó Só que eu vou Fazer ele chegar lá Na água Ó Tá indo Tá indo pessoal Chegou Pronto Foi embora Tá feita a soltura ali pessoal Do bichinho ali ó Continua com nós aí Não sai daí não Se inscreve no canal Deixa o seu like Ative o seu like E botar nesse canal aí pessoal Vai continuar aí E ir em frente aí Tá bom Quanto com você aí Fica com nós aí Até daqui a pouco Aqui pessoal Olha Mais umzinho Tá indo E aí E aí Ai cai Ai Pessoal ó Peguei um anãozinho mas eu acho uma casa desde aqui ó aqui pessoal aí ó a barriga do chão aqui tá com a barriga cheia de Jamelão que come, ó, ó, aí, ó, aí, pessoal, ó, aqui, olha só, pessoal, ó, que mundão de água bonita aí, ó, aí, pessoal, ó, 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 só, pessoal, é água pra tudo enquanto é lado, pessoal, ó, sol tá se pondo ali, tá, já tá descendo, e nós agora também já estamos pegando nossa reta agora pra nós ir embora pra casa, tá bom já por hoje, já pegamos o peixinho aqui, estamos encerrando a nossa pescaria.